A natureza implora, vamos salvar os nossos rios, ao centro da cidade, canta raio, canta raio de luz, amanheceu, o nosso povo desfila é na Elias, é raio de luz, na passarela colorida Elias alto amanheceu, amanheceu, e o nosso povo desfila na Elias, é raio de luz, Elias alto colorido na avenida, a mão de Deus é de Congonhas, nossa querida chiquitita dos trafetas, e agora Rio Baeté, hoje mangue seco, é o Rio Real, Maranhão da cidade de Congonhas, é o Abaé, tem Congonhas, nossa e o povo vem cantar, Canoeiroá, Canoeiroá, vem um enremando, vai lá e pra cá, eô, lá eô, roxo, ô Cariri, a cidade chegou, Caroeiroê, Caroeiroá, a cidade de Congonhas, meia pra cá, ô índio Cariri, o nosso povo Congonhas chegou, em busca de tomar, Congonhas, desfravou Rio Baeté, estuprimento Congonhas, e Santana do Agrestes, Congonhas, minha Santana do Agrestes, patrimônio da humanidade, nosso povo vem cantar, e hoje Congonhas e o povo vem cantando, minha cidade encanta, chora, nosso Rio Baeté, na cidade de Congonhas, é Congonhas de Santana do Agrestes, chora, a natureza que chora, nosso Rio Baeté, na cidade chiquitita de Congonhas, amanheceu, e o nosso povo desfila, é na Elias, é raio de luz, na passarela, o colorido Elias, salto amanheceu, amanheceu, alô, cadê meu Gustavo, na noite de luz, presidente Carolina Corrêa, vamos lá, Mestre Bosca, vamos lá, a mão do imenso abençoou, chiquitita cidade de Congonhas, e agora a cidade dos profetas, hoje o povo encanta, é no Rio Baeté, da cidade agora dos profetas, do índio e agora Cariri vem cantar, e hoje a cidade encantar, Carueroê, Carueroá, o anjão remando, vem pra encantar, Alereo, Oxum, e em Congonhas, a cidade cantou, Carueroê, Carueroá, vem cantando, lá vai cantar, Alereo, Oxum, Em busca de Congonhas, minha santana do agreste, em patrimônio da humanidade, nosso réu e o bairro é céu. Congonhas, minha cidade dos profetas, nosso rio Baeteu, minha cidade agora, Congonhas, satana do agreste, nosso povo e agora, chora, a natureza implora, nosso rio Baeteu, da cidade de Congonhas, satana do agreste, chora, a natureza implora, nosso rio Baeteu, da cidade de Congonhas, de Santana, amanheceu, amanheceu, E o nosso povo destina é na Elias, é raio de luz, Elias alto colorido na avenida, amanheceu, E o nosso povo destina é na Elias, é raio de luz, Elias alto colorido na avenida, avante acadêmicos do Afanato Raio de Luz, Carnaval de 2005, a Afanato Raio de Luz homenageou, amanheceu, alô presidente Calurina Corrêa, A nossa escola ficou em 4º lugar no Grupo A, alô mestre Mosca, batucada da Chiquititas, nota 10.